Brasil, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Morda o rei como no congado Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Deixa a mãe de novo o trovador A ver em glória a luz da luz Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido redado Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Isso aqui, oh, oh É um pouquinho de Brasil, ia, ia Nesse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz É, também um pouco de uma mara Que não tem medo de fumaça E não se entrega Olha o jeito das cadeiras que ela sabida Olha só o rebeldejo que ela sabida Olha o jeito das cadeiras que ela sabida Olha só o rebeldejo 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 que ela sabida É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu, presilho e salsamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló Dessa vida cumprida só Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Escuda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Escuda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos, prazeram ser a vida A busca de aventuras Descasei e joguei Descasei e joguei Investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sol caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Escuda o trem da minha vida Sol caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Ilumina-me na escura Escuda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romarim Que eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sol caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Escuda o trem da minha vida Sol caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Escuda o trem da minha vida Sol caipira, vira fora nossa Convém agora explicar para vocês que a nossa próxima música, ela tem o solo do Tiago, e ela fala, na verdade ela é a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, só que ela é num idioma africano, chamado Tswahili, e foi tema de um filme, de um filme, minto, tema de um game, um game que é o Civilization 4. Não sei se vocês jogam esse jogo, ou já jogaram. Então é um jogo que fala sobre civilização e criação da Terra, e esse tema foi muito bem composto pelo Christopher Thien, e a gente vai apresentar para vocês agora, então, num dialeto africano chamado Tswahili, a música é Baba Yetu. Mas 위해, a música da Terra, e a Terra, também que é que é pastor, e saud professor, Amém. 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 Nós encerramos agora verdadeiramente com uma música que vocês vão precisar participar junto. Inclusive, eu convido vocês a ficar de pé, como já vi que vocês gostam de ficar de pé. É uma música que vocês provavelmente conhecem. Quem não conhece, pelo menos dança. Então, vamos lá. Amém. 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 Amém.